Olha só quem tá aparecendo aqui nesse canal novamente. E aí pessoal, tudo ótimo com vocês? Sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo aqui a gente tem aquele velho resumão, onde a gente traz as principais notícias do Brasil e também do mundo. Como você pode observar que esse vídeo é bem longo, mas é repleto de notícias. A gente vai ter cinco notícias aqui, então assistam por completo pra vocês ficarem bem informados. Galera, algo muito importante para o nosso trabalho, para o reconhecimento do nosso trabalho é o seu like. Se você gosta do canal, deixa o like no início, porque senão você pode esquecer. Claro, se você não gostar, não precisa deixar like nenhum, tá bom? Nesse vídeo, como eu falei no início, a gente vai ter cinco notícias, onde eu vou falar sobre polêmicas, eu vou falar sobre acontecimentos do Brasil, do mundo, coisas que marcaram o dia de hoje no mundo dos famosos. Então, assistam até o final, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gelo do Notícias e Realities BR, e a gente está aqui para mais um resumão de notícias do nosso canal. Então, puxa a vinheta. A gente vai dar início aqui às nossas notícias, falando sobre o infarto sofrido pelo querido apresentador do Jornal Nacional, e você vai saber os detalhes agora. Pessoal, o apresentador Felipe Toledo, da TV Gazeta, afiliada da Globo, em Alagoas, sofreu um infarto na madrugada desta segunda-feira, dia 17, e está internado em um hospital particular de Maceió. O jornalista passou mal em casa, dirigiu-se à unidade de saúde, e lá, a equipe médica detectou uma obstrução na artéria coronária. Ele acabou sendo submetido a um cataterismo e deve continuar internado no CTI, o Centro de Tratamento Intensivo, pelo menos pelas próximas 48 horas. Felipe tem 40 anos e é chefe de redação da TV Gazeta. Ele apresenta a segunda edição do Telejornal Local e trabalhou normalmente na última sexta-feira, dia 14. No ano passado, o jornalista representou Alagoas nas comemorações de 50 anos do Jornal Nacional. Por meio de nota nas redes sociais, a TV Gazeta de Alagoas confirmou o caso e agradece junto com a família as orações pela saúde do Felipe e deseja uma boa recuperação. Essa foi a nossa primeira notícia, uma notícia que preocupou muita gente, inclusive quem é fã do trabalho do apresentador. Agora vamos passar aqui para a próxima notícia do nosso vídeo. Em isolamento social, em uma casa no meio da mata, no litoral norte de São Paulo, Camila Pitanga e a filha Antônia começaram a sentir sintomas estranhos. Por causa da pandemia, a primeira suspeita foi a Covid-19, mas na verdade, Camila e Antônia pegaram malária Vivax, um dos tipos que ocorrem no Brasil. A atriz conversou com a repórter Sônia Bride sobre o tratamento que fez com o disfosfato de cloroquina. Muitas fake news acabaram circulando nas redes sociais, dizendo que a atriz mentiu o diagnóstico de malária para poder tomar a cloroquina. Ela acredita que essas informações falsas que envolveram seu nome têm ligação com o agradecimento que a mesma fez aos profissionais do SUS. Agora vamos passar para a próxima notícia do nosso vídeo. Pessoal, eu fiquei de coração partido quando eu vi essa matéria envolvendo essa querida atriz, a Marina Miranda, que era da Record. Era muito querida no tempo que ela atuava por muita gente, né? Sílvia Miranda, a filha da atriz Marina Miranda, revelou ao Domingo Espetacular da Record que a veterana de 89 anos de idade virou uma acumuladora compulsiva. Ela atualmente vive em meio ao lixo em um apartamento no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Isso com mais duas filhas, a Glaucia, de 47 anos, e a Priscila, de 28 anos. A jornalista contou que a humorista adquiriu o vício por influência da filha mais velha, que guarda desde caixas de pizza e papel higiênico à comida para alimentar os pombos que voam próximos da janela do prédio. Ela relata que a irmã dela está biruta. O meu medo é a minha mãe morrer no meio daquele lixo. Minha mãe está com isso aqui, o peito seco. Você vê os ossos dela. Detalhou a filha, que viu Marina pela última vez há seis meses e foi maltratada por ela. Eu vou morrer em um apartamento cheio de lixo, junto com as filhas que eu escolhi. Disse a atriz. Silvio morava com Marina e as irmãs até seis anos atrás, quando descobriu que estava com câncer. Depois disso, ela resolveu sair de casa. Chegou ao ponto de a gente não ter mais banheiro. Eu tinha que tomar banho no banheiro dos porteiros. Completou ela, que chegou até mesmo a desenvolver uma infecção causada pelo chorume. Silvio então denunciou a situação à delegacia do idoso no fim de janeiro, mas o único retorno que obteve foi a respeito do encaminhamento do caso para o Juizado Especial Criminal. Passado o período da pandemia, a ideia é que o processo seja desarquivado. Para quem não conhece, a Marina Miranda ficou muito famosa a partir de 1971, participando de humorísticos como A Escolinha do Professor Raimundo e Os Trapalhões. Atualmente, ela está no ar na reprise da novela Os Mutantes. Muito triste é o relato da filha da atriz falando como está a situação dela hoje, mas com fé, vamos ter fé que tudo isso melhore e que ela saia dessa. Vamos agora aqui para a próxima notícia do nosso vídeo. Essa notícia agora é do mundo, morreu uma atriz muito querida, Linda Mans, conhecida por papéis em Cinzas no Paraíso, em 1978, Vidas em Jogo, em 1997 e A Gangue da Pesada, em 1979. Infelizmente, ela morreu após uma longa batalha contra o câncer de pulmão. A atriz tinha 58 anos de idade e a notícia foi confirmada pela família em uma página de campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento. Ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, e era casada com Bob, Linda, deixa três filhos. Agora vamos passar aqui para a última notícia do nosso vídeo. Depois de Marco Pigossi, Adriana Biroli também decidiu criticar sua atuação na novela Fina Estampa, que está reprisando na Globo. A atriz revelou que não aprova o desempenho de sua personagem. Com essas palavras, ela disse, É minha primeira reprise que eu assisto. Estreou primeiro o Fina Estampa e depois Totalmente Demais. Está sendo muito divertido, porque tem um distanciamento do tempo. Óbvio que eu olho as cenas e falo, como que eu fiz isso? Eu assistia quando estava no ar, mas faz 10 anos. Hoje estou com 33 anos e tinha 23 anos na época. Mas é normal se autocriticar, porque a gente quer melhorar, evoluir artisticamente. Falou a atriz, a revista Ken. Sem contrato, a atriz revelou que está enfrentando dificuldades de se realocar por causa da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ela finaliza falando o seguinte, Não estou contratada, a gente tem um trabalho agora e depois quanto tempo a gente fica sem trabalhar para poder voltar novamente? Ainda mais hoje em dia. Às vezes, já tem um trabalho gravado e nem pode gravar um outro. É uma complicação muito grande. Lamenta ela. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pela sua compreensão em assistir o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um forte beijo, um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.